Um beijo selou o primeiro casamento gay na França. Depois de meses de debates e violentos protestos, Vincent Houtin e Bruno Boileau oficializaram nesta quarta-feira a relação homossexual. Centenas de convidados e jornalistas participaram da cerimônia que aconteceu na prefeitura da cidade de Montpellier. É um momento histórico para nós. É um momento histórico para a França. Um símbolo para lembrar a todas as pessoas que nos apoiaram. A cerimônia desta quarta-feira pode ajudar a encerrar um debate que dividiu a França nos últimos meses. Ainda assim, fora da prefeitura, alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia. Mesmo em Montpellier, cidade francesa conhecida por aceitar os homossexuais, a opinião estava dividida. É muito importante, principalmente porque Montpellier é conhecida por acolher os gays, por ser uma cidade onde eles são aceitos. É um grande acontecimento e estou orgulhosa. Se este é o caminho para a liberdade, então está acontecendo. É a lei agora e a lei deve ser aplicada, mas não sou a favor. A França é o 14º país a legalizar o casamento gay. A lei foi uma promessa de campanha do presidente François Hollande, que talvez não tivesse ideia da repercussão. Mas para este novo casal é apenas o começo de uma nova vida. E para a França, o início de uma nova fase no país. Maricolier Obrigado.